E aí rapaziada do Youtube, eu estou aqui no Joguinho de Volta né, fiz uns dois vídeos aqui e parei porque não tinha modo carreira Mas hoje eu vou trazer um carro diferenciado que eu não trouxe das outras vezes Estou aqui no jogo Carros Brasil, Carros Rebaixado Brasil, foi o primeiro joguinho de Android aí diferente que eu trouxe para o canal E antes de começar o vídeo rapaziada, vai se inscrever né, vai ativar o sininho aí para ajudar nós a bater os 30 carros e o ano acabar, fechou? Tamo junto Então rapaziada, hoje eu vou pegar o Civic aqui, estava dando um peãozinho com ele e achei da hora Equipei ele, rebaixei e agora eu vou estar trazendo aqui para vocês Civic Aqui ó, está bem bonitinho, vamos trocar a câmera aqui Bonito não está né, porque está um trator, está uma roda feia Só que ele tem um somzinho na mala, deixa eu equipar ele que nós vamos estar colocando o som Deixa eu ajeitar aqui de novo, aí vamos colar lá nos customs para editar nosso trator Tomou o trator, tomou o tratorzão, você é louco Rapaziada, o áudio assim do, gravando pelo celular fica meio bugado mano Eu percebi isso aí nos vídeos aí Não sei porque, eu acho que é o programa que não bate bem com o jogo Aí acaba ficando bugado as vezes, mas dá para entender né Se não der, você lascou Cadê aí, não quer dar hatch ó, começou os bugs Deu um lagzinho, mas tudo tranquilo Vamos entrar aqui na garagezinha Rodas, 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 cadê? Eu gosto dessa aqui ó Aqui ó, essa aqui fica a chave, você é louco cachorro Suspensão, vamos abaixar tudo aqui porque o carro tem que estar na chave, tá ligado né Aqui, rodas, pronto, tudo certo Será que eu consigo sair da loja aqui? Consegui Arregacei o carro Vamos agora, vamos pintar né Vamos aí Vamos estar pintando o carro aqui Se bem que essa cor tá da hora né Vamos ver uma cor bonitinha Vermelho, deixa eu ver Tem nenhuma cor da hora mano O preto ficou da hora Acho que vai o preto, vai preto Deixa preto Roda dá para pintar? Não dá Deixa isso mesmo, porque senão vai ficar de baiano né Vamos dar um jetzinho Vamos trocar a câmera aqui ó Tá mostrando para vocês, ó O bagulho tá bonito hein Você é louco cachorro Pretão Vamos abrir a malinha para vocês verem o somzinho O somzinho que tem aqui básico, ó Caralho, eu sou muito ruim nisso aqui Quatro cornetas, dois tweets e dois sub ali ó Você é louco hein Aí faz um barulhinho hein Vamos dar um jet na quebrada aqui Deixa eu trocar essas câmeras É da hora, essa aqui ó Volante vira mano, isso que eu achei da hora desse jogo aqui ó Volante vira Só faltou uma mãozinha ali hein, primeira pessoa Fica a brisa hein Vamos dar uma esticada aqui ó Vamos dar um cavalinho de pau no final da rua Eita, eita, eita Porra neguinho Cavalinho de pau lá ó, se liga Eita, eita Eita, eita, eita Fazer aquele borrachão da hora hein Da hora o freio de mão desse jogo mano Vamos esticar, vamos dar um cavalinho ali no asfalto Será que vira se eu não meter o carro na parede Eita cuzão Quase hein Vamos dar um jetzinho aqui de leves Vamos passar aqui ó, bem de ladinho na lombada Olha o cavalinho de pau nessa aqui ó Eita, bugou Tem mais nada de bom nesse mapa O ruim desse jogo que eu já tinha falado antes mano, é o mapa Ótimo Olha o bagulho tá tão no chão que não sobe na guia bro Cê é louco cachorro Tá foda Vamos dar um jetzinho de quebrada Só passando na lombada Calma aí Vamos passar aí Passar de ladinho Olha o bagulho de várias câmeras moleque Cê é louco O league equipei o civiczinho Aí ficou bonito hein Ó Sonzinho básico já tinha Eu dei aquela rebaixada Coloquei essas aldas Mano, essa alda fica muito louco mano Eu vejo um civic desse aqui Passando por aqui perto do trampo Cê é louco O bagulho é chave demais Vamos trocar a câmera aqui Vamo aí rapaziada Vamos dar só mais uma voltinha Pra não estar finalizando Deixa eu ver se presta colocar a música aqui Ah não, fica ruim Agora que eu lembrei Cê é louco Rapaziada Quando tiver atualização desse jogo aqui Modo história O mapa maior Mais coisa nesse joguinho Eu vou estar trazendo mais vídeo dele Mas por enquanto mano É só isso mesmo Que não tem muito o que trazer Já o outro joguinho lá abaixo Baixo os Brasil Ele tem o modo historinha né De missão Os caras é quadro Carreira Dá pra fazer vários bagulho lá E comprar os carrinhos né Não, isso aqui Você escolhe um carro E sai dando pião Joguinho simples Mas é da horinha até né Pra você brisar as vezes Mas é isso Fechou rapaziada Deixa seu like no vídeo E tá ligado né Se não for inscrito Se inscreve Ativa o sim Pra ajudar a nós 30k esse ano Tamo junto Pronto Pronto E aí